Antes de começar esse vídeo, gostaríamos de destacar que os codiguinhos chegaram ao Wild Rift. Por isso, assista esse conteúdo com muita calma. Em todos os vídeos lançados, teremos dois códigos da Play Store escondidos nos frames das imagens. Assista com atenção para ser o primeiro a resgatar, garantir sua skin e ostentar dentro do Rift. Caso seu código já tenha sido utilizado, não se preocupe. Volte amanhã às 18 horas para tentarmos novamente. Saudações, Invocador. Nosso vídeo de hoje é um recado para Riot. Desde o lançamento do Wild Rift, a prota sempre ressalta escolhas fracas do momento e campeões que devem ser evitados. Mas afinal, será que eles nunca vão receber um buff? Algumas escolhas costumam transitar entre a lista de piques viáveis e péssimos. Entretanto, algumas nunca saíram de lá e dificilmente irão sair sem alguma ajuda da empresa desenvolvedora. Por isso, separamos os cinco campeões que estão gritando, esperneando por um buff e um pouco de atenção. Bora descobrir quem são juntos. Mas antes, não esqueça do seu like nesse vídeo, sua inscrição no canal para fortalecer o projeto e, claro, a sua resposta para a pergunta do dia. Qual campeão mais precisa de um buff na sua opinião? Deixe sua resposta nos comentários. Aurelion Sol, o Forjador das Estrelas Para iniciar a nossa lista, não temos nenhuma novidade. Mas sim, uma escolha bastante segregada que precisa de um empurrãozinho a mais para se destacar novamente no Wild Rift. Talvez você pense que isso é uma realidade muito antiga e desde o lançamento do game. Porém, não é bem assim que funciona. Aurelion já ocupou um lugar importante no mobile, e por isso, a Riot fez alguns nervos pesados nos primórdios dos pets 2.0 e 2.1. Desde então, o campeão vem sendo apenas uma escolha de mains e pessoas que conseguem utilizar o dragão celestial de uma maneira bem específica. Sempre ressaltamos que Aurelion é diferente dos outros personagens que estão fracos, porque não é qualquer um que consegue extrair o melhor dele. É normal que para quem é muito bom e especialista no assunto, ele continue sendo viável, mas isso não nega o fato de que ele precisa muito de um buff. Talvez o ajuste necessário aqui seja menor do que o resto da lista precisa, mas não anula o fato de que ainda precisa. Jogar com Aurelion vem sendo uma tarefa nada divertida ou satisfatória, já que na maior parte das situações você acaba apanhando para escolhas roubadas do mid. O campeão tem um ótimo potencial de rotacionar, auxiliar em teamfights e tudo mais. Mas Riot, já passou a hora de dar aquela ajuda marota para quem criou Runeterra e tantas outras galáxias. Falando em realmente alavancar esse nível de gameplay, temos um método mais rápido e eficiente contando com diversos vídeos e aulas de pro-players do cenário para você se aperfeiçoar, saber tudo sobre Wild Rift e ter ótimos resultados no ambiente ranqueado. Sua era de Guardião do Prata está prestes a acabar, e só depende de você. Tá esperando o que? Vem com a prota! Ash, a Arqueira do Gelo Ash é uma das personagens mais clássicas de todo o universo do League of Legends e Wild Rift. A lenda da rainha e tudo o que envolve Freljord nos remete diretamente à clássica Arqueira. O problema é que mesmo assim, ela nunca ocupou uma posição de destaque no mobile. Entre nerfs e buffs, Ash ficou sempre perto do limbo quando não estava realmente nele. As poucas vezes que a campeã conseguia respirar e aparecer novamente nem era por ser uma grande carregadora de dano físico ou coisas assim. Mas graças a sua utilidade fora do padrão com Ultimate, mais o Falcão que revela uma visão importante do Rift. Parando para analisar, Ash é difícil encontrar algum problema, pois ela é uma personagem clássica com um design bacana e um kit completo. Quer dizer, quase completo. Não é difícil perceber a principal diferença entre ela e os outros atiradores do meta atual, como Kaisa, Zaya e Ezreal. Kaisa consegue se reposicionar com sua Ultimate e avançar uma distância absurda. Zaya fica invulnerável, consegue enraizar e escapar de qualquer investida. Já Ez dispensa apresentações, pois o Explorador tem nada mais nada menos do que o Flash em sua habilidade 3. Além da stand de sua Ultimate, Ash é uma DC pouco móvel, que não consegue escapar de qualquer engage que seja. O cálculo é fácil. Se um assassino quiser te eliminar, ele vai te eliminar. Não tem muito o que fazer para lidar com isso. Não queremos dizer que a personagem precisa de um rework ou ganhar um dash. Afinal, seu slow e tudo mais faz sentido para ela. O problema é que um buff é necessário para que seja mais recompensador e escolher Ash na seleção de campeões e bater de frente com as outras escolhas fortes do momento. Para picar Ash hoje, a pessoa tem que ser muito corajosa e gostar um pouco de sofrer. Tryndamere, o Rei Bárbaro Para acompanhar a Arqueira de Gelo, nada melhor que seu marido Tryndamere. Desde o lançamento do Wild Rift sempre foi avisado. Tryndamere não chegou bem ao mobile e está com uma dificuldade enorme de se encaixar. O único ponto positivo de todo o seu kit é o mesmo. Capacidade de splitar com sucesso e fazer a equipe inteira que der uma vantagem a partir disso. Fora o split, Tryndamere não consegue escalar no mobile igual fazia no LoL de PC. Até porque aqui as partidas são mais rápidas, dinâmicas e aquele late game pode muitas vezes nem chegar. E isso continua acontecendo até hoje. Seja na Beryl Lane ou Jungle, o campeão continua no final da prioridade de escolha, mesmo tendo uma ultimate bastante roubada e fora da curva. Essa realidade parecia tomar um rumo diferente com a chegada do patch 2.4 e os novos itens. Afinal, o campeão poderia se aproveitar bastante dessas escolhas de crítico e quem sabe, conseguir escalar de uma forma mais satisfatória para alcançar o midgame num status aceitável e impactante. Essa teoria se sustentou, pelo menos por um tempo. Em diversos lugares, era possível ver novas builds sendo montadas para o Rei Bárbaro e como ele estava ganhando um destaque adicional no patch. Até hoje não sabemos se isso não passou de um surto coletivo ou uma falsa esperança de dias melhores. Além de um split eficiente, o campeão nunca ficou realmente na frente de outras escolhas. E hoje é difícil visualizar qualquer outra saída que não seja um buff decente capaz de trazer o personagem novamente ao meta, ou pelo menos colocá-lo em uma posição aceitável. Era muito comum ver streamers jogando com Blitz antes do Wild Rift chegar oficialmente no Brasil. No fundo, todos nós gostaríamos da presença desse clássico robozão no mobile, e o desejo até poderia ser utilizá-lo para tentar subir de elo. Faz algum tempo que a situação é bastante triste, e quando falamos nas duas piores escolhas da rota de suporte não tem como fugir do mesmo. Blitz e mais um. Isso vem acontecendo porque o campeão simplesmente não consegue se provar útil ou forte além do puxão. A teoria de que a chegada de trash apenas ofuscaria de vez o brilho do golem se confirma dia após dia. A Riot tinha consciência disso, e vimos um buff acontecer no recente patch 2.4a, mas foi longe do que ele realmente precisava. O ajuste aconteceu concedendo mais dano em sua habilidade característica, o puxão. O problema disso é que eu, você e todos nós sabemos que a grande questão nunca esteve no seu puxão e muito menos no seu dano. A habilidade era a única que conseguia ser útil, o problema era o restante da jogada. A melhor comparação para justificar a necessidade de um buff é comparar o conjunto de habilidades de trash e Blitz. O guardião das correntes consegue puxar, só que muito além disso, tem uma sentença para utilizar como desengage, uma lanterna para dar escudo, reposicionar aliados e ainda uma ultimate com muita lentidão em CC. Blitz tem uma habilidade 2 que dá um nerf em si mesmo, uma habilidade 3 que nem sempre é útil e um silence modesto no ultimate. Alguma coisa precisa ser feita, começando por um buff considerável da empresa desenvolvedora. A campanha de as melhores para o Blitz está lançada. Na Mumu, a múmia triste. Para finalizar a nossa lista, temos outro membro bastante especial que também vem clamando por um buff há algum tempinho. A Mumu é um outro exemplo de campeão clássico que vem sofrendo muito para ter destaque no Wild Rift. Quer dizer, esses tempos ele até conseguiu um holofote, mas não foi por uma razão positiva. Garantimos isso. Sem viver dias de glória um bom tempo no mobile, a Riot decidiu surpreender toda a comunidade com um nerf no patch 2.3 se... A consequência disso? Bem, uma revolta de todos. Pois não sei em qual mundo a múmia triste estava sendo impactante e realmente efetiva no início de partidas como a empresa justificou. O que vinha acontecendo era justamente o oposto. A Mumu sendo ofuscado por escolhas com um early game mais forte como Lee Sin ou Shinzau. Desde esse nerf injusto, a esperança de todos é a mesma. Quando o campeão receberá finalmente um buff que faça ele voltar a ser uma escolha no mínimo viável. Essa preocupação é compreensível. Pois de longe a Mumu é uma das melhores escolhas para iniciantes começarem a se aventurar pela selva do Rift contando com um ótimo CC, uma jogabilidade fácil e um destaque em teamfight. Seguimos esperando esse dia chegar. Pois como já dizia a música, a Mumu é enfrentando apenas os dias de luta. Mas os dias de glória ainda não chegaram no Wild Rift pra ele. Por hoje é só. Eu espero que tenham curtido essa lista. Boa sorte no Rift e até a próxima invocador.